Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui galera, eu tô pronta pra sair, vou gravar um vídeo lá na minha avó É, não é lá tá? É lá em Gramado dos Leites E vai tá lá minha prima e a minha amiga, tá bom? Então eu vou gravar um vídeo com elas Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá bom? Se der tempo Nossa, tem um monte de mosca aqui E bom galerinha, é, hoje eu vim aqui mostrar todos os cachorinhos que eu tenho Então vamos lá Primeiro cachorinho que eu tenho é um Dálmata Ele tá sujinho, tá gente? Mas não liguem, ele é muito grande Dálmata O Apolo, o Apolo, lindão, 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 lindão Ele é muito bonito Esse aqui é o Apolo Essa aqui é a Niki Ela tá com sono, coitadinha Ela é muito bonitinha, olha a carinha dela Essa ali é a Luna Ela é muito fofa Vamos ver Aqui tá sujo tudo Olha que lindinha Ela é muito fofa E a Julie E essa aqui é a Julie Olha que bonita É a mais brincalhona que tem Que linda, que linda Linda, 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 linda Que linda Que danada Lá em cima tem os terneirinhos Terneiros Lá do outro lado tem a Estrevaria Eu adoro morar no interior Eu não sei porquê Mas eu acho o melhor lugar do mundo Tem vaquinhas Você pode ter Um monte de animais Lá é a Estrevaria Galera, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no meu canal, galera Tchau, tchau Tchau